Você diz que tá tudo acabado Você não respeita o meu coração Pra você eu sou um vira-lata-lagato Você não demonstra nenhuma emoção Você não se importa se está magoando Também não percebe que estou chorando Mas mesmo assim eu não posso negar Que ainda te amo Mas tudo passa Só o tempo é capaz de curar essa dor Cada dose que eu bebo vai diminuindo o amor Vou bebendo e chorando e sofrendo Mas acabo te esquecendo Mas tudo passa Só o tempo é capaz de curar essa dor De boteco em boteco vai diminuindo o amor Vou bebendo e chorando e sofrendo Mas acabo te esquecendo Mas tudo passa Só o tempo é capaz de curar essa dor Cada dose que eu bebo vai diminuindo o amor Vou bebendo e chorando e sofrendo Vou bebendo e chorando e sofrendo Mas acabo te esquecendo Mas tudo passa Só o tempo é capaz de curar essa dor De boteco em boteco vai diminuindo o amor Vou bebendo e chorando e sofrendo Vou bebendo e chorando e sofrendo Mas um dia acabo te esquecendo 18.21 1.21 2.20